Música Por sobre as nuvens existe um lindo céu Maravilhoso céu, morada dos anjos Por sobre as nuvens existe um trono Cujo rei está assentado à direita de Deus Seu lindo céu É o lugar onde eu quero viver Pra sempre Seu lindo céu É o lugar que o meu Deus preparou Pra mim Seu lindo céu Onde com os anjos eu cantarei Adorando ao Senhor Música E sobre as nuvens existe um lindo céu Maravilhoso céu, morada dos anjos E sobre as nuvens existe um trono Cujo rei está assentado A direita de Deus Cujo rei está assentado Pra sempre Pra sempre Cujo rei está assentado 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 Céu, onde com os anjos eu cantarei adorando ao Senhor. Céu, onde com os anjos eu cantarei? Céu, onde com os anjos eu cantarei adorando ao Senhor. E sobre as nuvens existe um trono cujo rei está assentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou pra mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei adorando ao Senhor. E sobre as nuvens existe um lindo céu. Maravilhoso céu, morada dos anjos. E sobre as nuvens existe um trono cujo rei está assentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou pra mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei adorando ao Senhor. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Nenê.